Vê se você consegue só um mapa que aparece a Cisjordânia também, aí deixa eu ver se dá pra entender. Tá um pouco difícil de entender, mas só pro pessoal entender, tá a faixa de gás em vermelho e aquele pontilhado... Exatamente, aquele pontilhado, tudo que tá pra dentro do pontilhado que parece um B invertido, aquilo é a Cisjordânia. E a Cisjordânia, como eu falei, é dividida entre zonas palestinas e zonas israelenses e zonas místicas. Mas não pega Jerusalém não, né? Então não, Jerusalém tá cercado por três lados, mas ela não tá dentro, ela tá... Porque onde termina Jerusalém começa a Cisjordânia, então o Monte das Oliveiras tá em Jerusalém, do outro lado do Monte das Oliveiras já começa a Cisjordânia. Então, e também começa a autoridade palestina, a propósito Belém e Jericó encostam uma cidade na outra. A fronteira, de um lado tem as casas de Jerusalém, do outro lado tem as casas de Belém e a fronteira no meio. E o pessoal pergunta muito como seria pro povo palestino sem o Hamas, então Cisjordânia é esse exemplo de palestinos sem Hamas. Exatamente. Mas aí tem um lado negativo, né? Que o pessoal acusa os colonos, judeus, de tomarem ou invadirem terra dos palestinos, né? Acontece isso? Então, a gente tem que lembrar que tem zona A, B e C. Os acordos de paz que foram feitos entre Israel e... Porque existem acordos de paz entre Israel e os palestinos. Os acordos de Oslo, os acordos de Camp David, desde os anos 90, foram assinados acordos de paz entre Israel e a autoridade palestina. Pra ter dois estados. Pra ter dois estados, exatamente. A questão que era um plano de fases, ele foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e travou no meio do caminho. Então, por isso a gente tá nesse meio que limbo. Porque o que acontece? Os acordos de paz estipularam várias coisas. Uma das coisas estipularam é a criação de um governo oficial palestino. Por isso, eles têm o próprio governo, deveriam ter as próprias eleições, eles têm o próprio parlamento, o próprio sistema de saúde, o próprio sistema de educação, o próprio sistema de impostos. Os impostos deles são separados, não são mais ligados diretamente a Israel. Tudo isso foi feito, então? Tudo isso foi feito, foi sendo criado. Algumas coisas eles ainda não fizeram. Como eles não fizeram o próprio sistema de luz, o próprio sistema de luz e água vem de Israel ainda, eles têm que criar a própria deles, ainda não criaram, mas se investirem... É um problema a água lá em Israel ou não? Não, hoje em dia a gente usa a dessalinização. Então, tem água, a gente não usa e abusa, mas não tem falta de água. E já que os palestinos não produzem suficiente água própria, Israel manda pra eles. Entendi. Mas a ideia é que no futuro eles tenham também as próprias indústrias de água deles. E essa parte de conflito fica onde? Que tem esse conflito de terras entre colonos... Então, o que acontece? Os acordos de paz, eles estipularam zona A, B e C. A zona A, que é a zona da Autoridade Palestina... Será que tem mapa com zona A, B e C? Deve achar, né? Tem, tem zonas. Tem, tem mapas. O que acontece é a zona A da Autoridade Palestina é proibida Israel em centrar, muito menos morar. Então, tudo que o pessoal chama de colonos, de assantamento, são nas zonas Cs. Na zona C... C é o que mesmo? Zona de controle israelense. O único lugar que judeus e israelenses podem morar dentro da Cisjordânia são as zonas de controle israelense segundo os acordos de paz com os palestinos. Mas aí tinha palestinos lá, eles tiram os palestinos de lado? Não! Vivem lado a lado. Na zona C, que é a zona de controle israelense, moram tanto israelenses como palestinos. Olha lá. São as cores, né? Exatamente. Então, a zona A... A é o vermelho e escuro. Putz, é meio misturado, né? É, exatamente. A área B é a rosinha. É a zona B, na prática, são zonas de controle palestino. Tá. É controle civil palestino, mas, por exemplo, o exército de Israel é permitido de entrar. Então, eles... Então, lá tem um controle compartilhado, mas toda zona que é vermelho e rosa são as zonas que os palestinos moram e que os judeus são proibidos de morar. E a zona branca é as zonas que judeus podem morar. Então, tudo que o pessoal chama de assantamento, não tem nenhum assantamento na zona vermelha nem na zona rosa. Só nas zonas brancas. Mas tem conflito nessas partes? Tem sobre terra, essas coisas? Tem disputa? Então, a pergunta é o seguinte. O que vai ser feito a longo prazo? Porque o que aconteceu é que empacou aqui no meio do negócio. O que era pra ser feito? Então, a ideia era, devagarinho, passando controle pra autoridade palestina, pra eles no futuro poderem... Gerenciar. Não, eles já estão gerenciando, mas a ideia é eles poderem declarar sua independência. A questão é que tem alguns pontos contestados em relação a isso pra eles poderem fazer independência. Uma das questões é exatamente onde vai passar a fronteira. Porque eles querem, além da zona A e zona B, eles querem a zona C também. Que faz fronteira aqui à direita com... Aqui, o cinza escuro é o que quer. A Jordânia. Então, eles querem a zona C também. E Israel disse que está disposto a dar parte da zona C. Israel concordou ainda 97% da zona C. Então, não só da zona C. Concordou ainda 97% do que eles tinham pedido. Em acordos antigos. Israel tinha oferecido 97% dos territórios. Ia retirar a força a todos os israelenses que moravam nos assentamentos. E eles disseram não. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Gaza. Gaza tinha um assentamento judaico. Dentro de Gaza. Tinha 10 mil judeus. Eu digo judeus, mas na realidade são israelenses, né? É. Tinham 10 mil israelenses, na sua grande maioria judeus, vivendo dentro de Gaza. E Israel retirou eles à força em 2005. E foi uma história gigantesca em Israel. Imagina o exército de Israel tirando famílias judias das suas casas. E as famílias não queriam... Quer dizer, pra quem não sabe, antes da independência de Israel, Israel tinha um judeu vivendo dentro de Gaza. Em 1948, com a independência de Israel... Também tinha dentro como de Gaza, como da Cisjordânia, tinha um judeu vivendo antes de 1948. Com a independência de Israel, a faixa de Gaza foi dominada pelo Egito. E o Egito expulsou todos os judeus que moravam lá. E a Jordânia conquistou a Cisjordânia e expulsou todos os judeus que moravam lá. E em 1967, quando Israel reconquistou esses territórios, aí Israel permitiu que judeus começassem a voltar a esses territórios. Não é que não existiam judeus lá e Israel assentou. Existiam judeus, pararam de ter porque foram expulsos e Israel permitiu voltar. E em 2005, Israel retirou eles. Então é um negócio de vai e vem, vai e vem. E aí a ideia, em 2005, era entregar 100% da faixa de Gaza para os palestinos e dizer, toma que o filho é teu. Israel fez isso unilateralmente, sem um acordo com os palestinos. Diz, a gente vai sair, a gente não quer mais esse pepino, toma que o filho é teu. E aí Israel entregou 100% da faixa de Gaza para os palestinos. Em 6 de outubro, no dia anterior do ataque, do massacre do Hamas, não tinha um israelense, nem civil, nem militar dentro de Gaza. E por isso, eu acho tão... E eu acho um pouco ridículo as pessoas dizerem, não, o ataque do Hamas aconteceu por causa dos assentamentos. Não. Os assentamentos são na Cisjordânia. Eu não digo que eles são corretos. Eu também tenho sérias críticas aos assentamentos. Ou pelo menos a parte deles. Mas assim, os assentamentos... Dentro de Gaza não tem assentamento. Não tem, desde 2005. Então, os assentamentos estão dentro da Cisjordânia. E a Cisjordânia, ou a autoridade palestina, está em paz com Israel. A população palestina trabalha dentro dos assentamentos. A população palestina da Cisjordânia, que vive na autoridade palestina, trabalha dentro dos assentamentos. Trabalha dentro de Israel. Eles estão em paz com Israel. Obviamente, há uma questão que tem que ser resolvida. Eu sou a favor da criação do Estado palestino, incluindo... É, os dois Estados, né? Uma solução de dois Estados, eu sou a favor. O ataque veio do Hamas, que está dentro de Gaza. O ataque veio de uma região que não tem um assentamento. E por isso, eu acho tão estranho as pessoas dizer... Não, não, a culpa do ataque é do 7 de outubro, é por causa dos assentamentos. Eu acho que o que as pessoas estão tentando fazer, é achar qualquer justificativa. Para justificar o injustificável. Um bebê que foi morto no berço. Bebês que foram sequestrados... Foram filmados por eles mesmo, né? Foram filmados por eles. Mas não só isso. Nada justifica queimar a gente viva. Nada. Mesmo se tivessem assentamentos israelenses dentro de Gaza, que não há, isso não justifica queimar a gente viva. Isso não justifica colocar bebês dentro de fornos. Isso não justifica o que foi feito. Se as pessoas realmente entendessem que isso não é uma guerra territorial. Não, e eu vi muito que Israel tinha que dar uma resposta... Proporcional. Proporcional. O que é proporcional? Ir lá e estuprar também mulheres, matar bebês, o mesmo número. Matou cinco bebês, vão matar cinco bebês. Estupraram quarenta mulheres, vão estuprar quarenta mulheres. Era isso que eles queriam? Isso é proporcional? Eu não entendo. Eu acho que o que eles querem dizer proporcional tem que morrer proposicionalmente o mesmo número de pessoas. Dizem que morreram duas mil pessoas em Israel e quarenta mil em Gaza. Bom, primeiro eu já falei antes no início da live, não são quarenta mil, graças a Deus. Mas mesmo que sejam duas mil pra vinte mil, parece que morreram muito mais lá. Por que morreram muito mais lá? Por dois motivos. Primeiro, porque o governo de Israel faz de tudo pra proteger a sua população. Bilhões de dólares foram investidos em Israel pra proteger a população. Quando o ataque do Irã lançou mais de cento e oitenta mísseis balísticos, há duas semanas atrás contra Israel, a população toda inteira tava dentro de bunkers. Israel dá todo apoio à sua população pra se defender. Israel põe soldados na frente. E infelizmente morreram centenas de soldados nessa guerra. Morreram depois do massacre do 7 de outubro, quando o massacre terminou e começou a guerra mesmo, morreram muito mais soldados que civis em Israel. Porque Israel tá botando seus civis na frente e tentando fazer de tudo pra diminuir o número de mortos lá do israelense. E o ramaz. E eu não entendo o que as pessoas querem. As pessoas querem que morra israelense pra todo mundo dizer, ah não, agora Israel tá justificado vocês se defenderem porque morreu o suficiente israelense. A gente não vai deixar israelenses morrerem. Morreram 6 milhões no holocausto porque não tinha ninguém pra nos defender. Agora a gente sabe se defender. E vocês querem que morram israelenses? Não vai morrer. E a gente também não quer que morram palestinos. A questão é que é o seguinte, eles estão fazendo exatamente o contrário. Eles estão colocando os terroristas no meio dos civis. E se morrem palestinos, pra eles tá ótimo. Porque aí é mais um pra colocar nas estatísticas. É mais um corpo pra mostrar com paliwood. É mais uma pessoa pra dizer, olha que Israel matou. Israel tá vindo atrás dos terroristas e vocês colocam o bebê na frente de vocês. Israel já parou muito, muito ataque em Gaza sabendo que tinha criança. Se Israel sabe que tem civil, Israel evita atacar. Se sabe que tem criança, não vai atacar. Mas o que acontece é que eles estão colocando as crianças no meio. E eles mataram muito da população civil deles. Dos mortos, do lado de Gaza, muitos foram mortos pelo próprio Hamas. Como? Como? Primeiro, várias maneiras. Primeiro, muitos dos mísseis, dos foguetes do Hamas, melhor dizendo. Eu uso às vezes mísseis e foguetes como a mesma coisa. Boa parte dos foguetes do Hamas são produzidos pelo próprio Hamas. E eles não são de alta tecnologia. Por exemplo, a gente falou, eles agarraram encaramento de água pra fazer foguete. Isso não é uma ciência exata. Eu lembro de um hospital que caiu um desses lá e ficou... Ah, foram os israelenses e na verdade foi um íssel deles que deu errado. É. Estatisticamente, 10% dos foguetes lançados pelo Hamas dentro da faixa de Gaza caem dentro da própria faixa de Gaza. 10%. Que governo do mundo... Aceitaria esse índice de... Aceitaria esse índice. De morte, de perigo, né? Exatamente. Sabendo que a sua população não tem bunker. Sabendo que a sua população não tem onde se esconder. Porque os túneis foram feitos pra não esconder a população civil. Os terroristas estão nos túneis enquanto os civis estão em cima. Pra proteger os túneis. Porque se eles não estivessem em cima, Israel podia explodir os túneis do ar. Mas é verdade que eles estão embaixo de escola, de hospitais? Sim, sim, sim. Não, isso é comprovado. É comprovado. É comprovado, tem tudo filmado. As entradas dos túneis de quatro de criança. Embaixo de berço, as entradas dos túneis. E o que acontece? Imagina. Imagina se os Estados Unidos lançassem agora um ataque contra, não sei, Coreia do Norte. Contra algum inimigo deles. Tu acha que os Estados Unidos iam apertar o botão sabendo que tem 10% de chance de cair nos Estados Unidos matar a população civil? Claro que não. Claro que não, mas é isso. Agora, se o Hamas lançou literalmente milhares de foguetes contra Israel, tu acha que 10% disso são centenas de foguetes? Tu acha que essas centenas de foguetes que caíram em zonas civis de Gaza não mataram uma galera? Mataram. E tu viu isso, teve esse grande caso que a Jihad, não foi o Hamas nesse caso, foi a Jihad Islâmica lançou foguetes do lado de um hospital. Eles estavam usando o hospital como base e eles lançaram os foguetes e tem filmado os foguetes saindo e tu consegue ver muito bem o foguete indo, fazendo um e caindo no mesmo lugar. A proposta aconteceu também a mesma coisa agora com Hezbollah, que eles mesmos se explodiram porque o foguete caiu no lugar de onde eles estavam lançando. Mas eles lançaram esses foguetes e também o que eles querem fazer é usar a população civil de Gaza como escudo humano. Então, a população civil de Gaza não quer ser escudo humano, vamos ser bem sinceros. Quem de nós estaria lá e dizer, ok, eu estou aqui para proteger terroristas? A população de Gaza não quer. Então, o que acontece é que os terroristas do Hamas chegam, querem usar a população civil de Gaza e a população civil de Gaza disse, isso aqui é problema de vocês, a gente está indo embora, vou salvar meus filhos e eles tentam fugir. Lá para o Egito, por aquela passada? Não, 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 o Egito... Fechou também, né? O Egito disse que não vai receber um palestino, não quer saber dos palestinos, palestinos que morrem em Gaza. Essa é a opinião do Egito. Mas o que acontece é que eles tentam fugir. Israel o que fez é dividir o Gaza em zonas e essas zonas colocou zona humanitária. Então, Israel disse, essa zona aqui, esse território na faixa de Gaza, que no início da guerra era todo o sul de Gaza, é uma zona humanitária, a gente não vai entrar cá. Então, população civil vão para lá. E aí, a população do norte de Gaza, que estava tendo um confronto ativo entre os terroristas e Israel, a população civil queria ir para o sul e o Hamas disse, vocês não vão. E começaram a botar gente armada, está tudo filmado, só buscar na internet. O quê? Eles botaram gente armada nas saídas dos corretores humanitários e se a população civil tentasse passar, eles atiravam. Eles mataram civis e agora vocês vão. E aí, eles obrigam eles a ficarem nessas zonas. Então, eles mataram também, atiram as partes da população civil, eles mataram a população civil também que estava tentando pegar ajuda humanitária. Porque quando se vê esses caminhões entrando dentro da faixa de Gaza com comida, ajuda, remédios, quem está do outro lado da fronteira para receber? O governo de Gaza. O governo de Gaza é o Hamas. Hamas, desde 2006, é o Hamas. Então, quando eles entram lá e recebem ajuda humanitária, o Hamas imediatamente pega. E teve casos de civis de Gaza tentando ir lá roubar ajuda humanitária. Que no caso, eu não considero isso como roubar. É pegar o que é de direito deles. Essa ajuda humanitária foi enviada pela Europa, foi enviada pelos Estados Unidos, foi enviada por tantos, tanta gente do mundo foi enviada para alimentar a população civil, para ajudar a população civil que precisa. E o Hamas está pegando isso. E aí teve população que tentou ir lá pegar do Hamas e o Hamas também matou esse pessoal. Então, quando a gente fala do número civil de mortos dentro de Gaza, boa parte foi morta pelo Hamas propositalmente ou também diretamente. E tem uma parte que é soldado, que é terrorista, que morreu também. E claro, dizem que o cálculo oficial fala que a maioria eram mulheres e crianças, mas o que os especialistas acreditam, isso também dos próprios números, os números internos do Hamas que se descobriram e também especialistas de guerra, calculam que aproximadamente 80% dos...